E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeos de last day, último dia na terra galera O vídeo de hoje é espetacular, mas galera, eu conto com a ajuda de vocês, tá galera? Vocês vão ter que ajudar o Tuba no seguinte detalhe que eu vou estar explicando no decorrer desse vídeo, tá galera? Mas antes, dá o like, arrebenta aí no like, que esse vídeo é espetacular, tá galera? Mas vamos lá, vamos lá aqui, se inscreve no canal aí, Everton, brigadão aí por me trazer esse vídeo aí, por ter me passado aí Então galera, é o seguinte, esse vídeo aí é um vídeo que tá rolando na gringa, tá galera? É um jogo cópia do last day, mas que já tá tudo liberado, tá liberado o clã, tá liberado o helicóptero, tá liberado aqui galera Olha aqui embaixo aqui ó, o Jeep, cara, tem um modo multiplayer aí, cara, impressionante Eu vou botar aqui no começo do... Cadê? Deixa eu clicar aqui pra voltar aqui no começo do vídeo aqui Vou deixar rolando aqui e vou conversando com vocês Olha isso daí galera, olha que espetacular galera Olha o tamanho dos bichos, os bichos explodem, cara, olha o carro velho ali, tá? Não repara no gráfico não galera, que o gráfico tá realmente zoado, tá? Tá zoado, a qualidade do vídeo não tá muito boa, mas olha só, vocês vão se ligando aí nos detalhezinhos aí, ó As construções, tudo parecido com o last day, topzera demais, ó Os caixotes ali, tem até um emblema ali em cima do caixote ali, achei legal, beleza? A parada da horta, ó, a fogueirinha ali, caraca, tá maneiro Imagina isso daí Full HD, tá galera? Imagina Full HD, essa parada aí, beleza? Então vamos lá, vamos vendo aí, ó O jogo tá em chinês, tá? Deixa aí galera no comentário, vocês tentam achar esse jogo pro tuba galera Porque o gringo não colocou o link do jogo, beleza? Nos vídeos, olha isso aí galera, ó Tá montando jipezinha ali, ó Tá mostrando como é que monta, não sei se é um desenvolvedor Acredito eu que seja De repente o próprio cara que tá fazendo o jogo Mas olha só, muita coisa, cara O helicóptero, tá certo que ele monta, finaliza Mas não mostra como utiliza, tá? O helicóptero ainda não mostra como utiliza É um jogo em japonês Já pesquisei no tap-tap, tap-tap Não sei qual é o nome dessa parada aí não, tá galera? Pra ver se achava esse jogo aqui Não achei, tá galera? Mas o jogo tá sensacional Vocês ficam olhando aí como é que funciona, tá galera? Ó, ó a casinha do cachorro Já vem casa do cachorro O AQF demorou anos pra trazer um cachorro pra gente aí, ó Fica olhando aí o tipo de cachorro Olha isso Olha lá galera, é um Dalmata, cara Top demais, olha isso, cara Muito top Deixa no comentário o que vocês acham desse jogo aí, tá? Eu achei espetacular Podástico, cara Podástico Espero que não seja Uma parada fake, entendeu? Que o cara só fez alguns detalhezinhos Eu acredito que não Olha isso Tem vários cachorros, né? Só Dalmata não, tá galera? Tem um pastor alemão ali Não dá pra identificar o outro Olha isso, galera Um multiplayer ali, galera Olha o multiplayer Fica reparando nessa mulher aí Naquele cara lá, ó galera Ó, vão se enfrentar ali, ó Quer ver? Olha lá O cara foi atirar nela Ela foi lá, bateu no cara Tocou na cara Deu um porradão de direito Tá na cara do maluco Beleza, olha isso daí, galera Isso daí é as paradas de paredes E do solo, tá galera? E aí tem umas paradas aqui Pra poder fazer ali umas Parece bagulho de pizza ali, né galera? Viu? A fornalha, a pizza As paradas todinhas Ali parece que é o rádio aqui, ó galera Deixa eu colocar aqui Parece que é o rádio aqui Ó o gordão Tem um barril que explode, cara É um zumbi meio boladão Olha isso, galera Olha isso Dá uma tadinha aí Agora só a imagem Repara lá em cima Que o cara é americano, tá? O maluco tá joelhando Nos pés da mulher ali, tá galera? Uma cena meio Uma cena meio estranha Ó Tem até a O personagem feminino Já no jogo, tá? Esse jogo Quando vier Vai vir top, tá? Não sei se tá Em fase de lançamento ainda Não tem beta Tá galera? Se alguém já sabe desse jogo aqui Sabe o nome desse jogo Avisa aqui pro tubarão, galera Chama lá no grupo do Facebook Deixa no comentário dos vídeos aí, beleza? Olha isso aí O zumbi tudo boladão, né galera? O carro ali estacionado Ali tem um zumbi com máscara Ó o gordão correndo Caraca, olha o tamanho do braço da criança, mano Que isso, cara? Olha isso Top demais, galera Top Rapaz, ele gira ali, ó E a parada tá começando a pegar fogo Ó, vai explodir, ó Vai explodir, ó Explodiu, galera Explodiu Olha o outro gigante ali Parece que é de pedra É de pedra, galera, viu? Olha lá, tá vendo ali, ó O multiplayer ali, ó Tão sacudindo os americanos ali, ó Hehehe Os china contra os americanos ali Olha isso A porrada comendo ali A parada tá meio zoada ainda Tá meio com o rebugzinho Mas vocês terem uma ideia de como É possível A quefie a hora que quiser botar Porra do multiplayer pra gente Mas não coloca, galera Não coloca O jogo Olha lá O cara tá se rastejando aí, ó, galera, ó Não tá aguentando Tá morrendo, ó Ó, ó Como é que vai ficar Vamos ver como é que ele vai ficar ali Cai dali, ó Tá precisando de ajuda Olha lá Porra, igual o battleground, galera Os itens tudo se espalha aí, cara E fica top, beleza? Fica top Minha filha passou ali atrás Não, não repara não, tá, galera? Vamos lá Vamos lá com tudo aí Ó, ó Olha isso, galera, ó Rapaz Eu curti, galera Eu curti Vê o gordão de novo, galera Vê o gordão de novo Uma porrada Ela comia ali o gordão Todo lerdão, ó Tomando 17 de dano ali, ó Ó, 17 de novo Não tá batendo no cara O cara tá conseguindo fugir De boa Mais 17 Rapaz Muito da hora mesmo o jogo Muito A pegada bem diferente aí do last day E eu tô curtindo Eu quero achar Esse jogo aí, cara Tem que achar Tá eu e o Everton Procurando aí Esse jogo E a gente não acha, cara Não acha Se vocês acharem Algum jogo aí Parecido com esse Chama no Facebook Lá, galera No grupo do Face Manda mensagem pro Tuba Lá que o Tuba vai tá olhando lá Valeu? Então vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos Vamos esperando aí, ó A gameplay é grande, tá, galera? Eu juntei dois vídeos aí Pra poder trazer pra vocês Ter uma ideia Tá zoado O gráfico não tá legal Mas acredito que a gravação O gravador De tela do camarada, ó Chegamos no outro ambiente aí O mapa é gigante, galera Tem aquela massa de serra Ali na mão dele Tá vendo aí? Parada boladona Vamos tacar frigideira Vamos trocar uma ideia E sumiu Bugou Virou fantasma Entendeu? Fica olhando aí, galera Vai aparecer de novo Apareceu de novo ali, ó Bugou de novo, tá, galera? Todo jogo tem bug Não tem jeito Não tem jeito mesmo, tá, galera? Agora é Postei um vídeo mais cedo aí Se você não viu ainda Do bug do cachorro O truque do cachorro Corre lá pra ver, tá? Que o vídeo tá espetacular Olha isso, galera, ó O mapa vai até ali, ó Tem um helicóptero caído ali Tem uns barril ali Beleza, show de bola Vamos ver agora O que que ele tem ali, ó O Xing Ling Que tá vindo pra cima dele ali, ó E ele tá sozinho ali, cara Tá sozinho ali A porrada tá estancando ali Vem mais Mais três, galera Mete o pé, parceiro Corre que o bicho Corre que o bicho ficou caro de pescoço aí Aí tirando 22 Caraca, que frigideira É essa, malandro? Tirando 22 Ou foi o dele Que tirou 22 E veio mais ali Caraca, um montão Olha só 20, 20, 20 Caiu, morreu Opa Morreu, aí Agora ele tá Em outro cenário ali, ó Pegando um Um outro maluco ali Tirando seis de dano ali Na mão Ele tá só uma trocação O cara, torra O monstro aí Tá zoadão, né, galera? Passando por dentro do monstro Tem muita coisa ainda Pra melhorar Acredito eu Que tá em fase de teste Tá, galera? Nem beta foi liberada ainda Por isso que a gente não viu, tá? Então vamos lá Vamos ver aí Cara, o joguinho é maneiro, hein? Tô curtindo, hein? Esse jogo Viagra, essas paradas todas aí Multiplay Jogo de clã Cara No que, filho? Não tem multiplayer Mas bota o clã Bota um chat global Pra galera Que, filho Dá essa moral aí Vai ajudar demais Vai ajudar demais Mesmo a comunidade A galera vai poder criar um clã ali Morreu ali, ó Ih, tem até aquele Que cospe, mano Olha isso Cuspiu Tirou oito de dano Beleza, olha isso Vamos ver agora Dez a sete com oito Show de bola Se tivesse um chat no jogo Ia ser demais, cara Ia ser topzera mesmo Ia ser louco, cara Então vamos contar com a que filho Trazer um chat aí Porque vai vir jogo Que vai botar o last day no bolso O Green Soul Ia botar o last day no bolso A Kefi pegou Segurou o Green Soul Não traz atualização A atualização que trouxe Foi uma bosta Entendeu? Foi uma bosta Essa atualização da bruxa Entendeu? Então Fica esperto aí, Kefi Traz logo o Multiplay Antes que a galera abandone vocês, tá? Vocês trazem uma atualização A atualização do cachorro Foi maneira Legalzinha A parada é diferente Mas a galera Quer o Multiplay Tá, galera? Olha esse jogo, galera É sensacional Acabou aqui, tá? Infelizmente acabou Vamos botar no começo de novo aí Enquanto a gente vai trocando uma ideia aí Pra Parada do jogo aí, tá, galera? Eu achei Espetacular Deixa vocês no comentário aqui O que vocês acharam do jogo Se isso daí não é fake, tá? Se alguém já viu Esse vídeo rolando no YouTube aí Beleza? Deixa no comentário Que vai ajudar demais o Tubarão aí A trazer mais notícias Sobre esse jogo Que esse jogo aqui promete, galera De todos os jogos Que foi cópia Do Last Day Esse aqui parece O que mais promete Por quê? Mostra várias cenas No Multiplay, galera Mostra várias cenas aí No Multiplay Tá certo Uma cena meio bugada Mas O jogo promete, tá, galera? Ali, ó A fogueira ali, ó Parece que a fogueira ali É mais sensacional ainda, tá? Vamos ver, vamos ver, ó Ó A calçadazinha ali, ó Como é que faz Fica legal aí o chão Agora o piso ali, ó Tá vendo? É Quatro Quatro blocos ali Agora tem a parada aí Do Do Jeep É, a galera Parada ali daquela De levantar os carros Na oficina, viu? Pra poder fazer as limpiadas Por baixo As instalações por baixo Maneiro Olha aí a chave em inglês aí, ó Tá montado O Jeep Tinha que mostrar ele pilotando, né, galera? E agora o helicóptero aí, ó Galera, ó Montado aí Deve ser um Cara desenvolvedor Tá com muito itens ali Acredito que não seja hack, cara Não tem hack ainda Se não o cara tinha colocado O nome do jogo, tá? Ele tá em testando Ainda postando alguns vídeos No YouTube, beleza? Então vamos ver, galera Vamos ver o que pode ser Esse jogo aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa no comentário aí Valeu Acha esse jogo pro tuba Valeu? Tamo junto Abração Fui Fui Tchau 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 Tchau